Por que será que eu abri mão de um serviço do Netflix em favor dos serviços da Amazon? A gente vai saber mais detalhes neste vídeo, confere aí. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal, meu smartphone. Como vocês viram no título do vídeo, eu abri mão da minha assinatura do Netflix que eu pagava cerca de R$25,00 aproximadamente, né? Está perto de R$30,00, porque sempre, sempre eles estão aumentando a tarifa. Então por que eu abri mão do Netflix em favor da Amazon? Porque é basicamente isso que vocês estão vendo, pessoal. Como eu falei na introdução, eu abri mão de um serviço em favor dos serviços da Amazon. Quando você faz a assinatura do Netflix, você tem acesso a streaming de vídeos, ou seja, filmes e séries e só. Quando você faz a assinatura da Amazon, que inclusive está num preço insano, R$9,90 apenas por todos esses pacotes que eu vou falar a seguir. Ou seja, você tem serviço de streaming de vídeo, filmes e séries gratuitamente, você pode baixar para assistir offline, você tem mais de 2 milhões de músicas através do Amazon Music, ainda você tem acesso a frete grátis em todos os produtos da loja online da Amazon Brasil. Não estou falando dos produtos importados, não. Estou falando aqui do Brasil. Agora vocês têm que se atentar a um detalhe. Não estou falando literalmente todos os produtos da Amazon, da loja online, até porque outros vendedores vendem dentro da loja. Então eu estou falando sobre os produtos que são fornecidos, vendidos e enviados pela Amazon. Quando você vai vasculhando pela loja, você vai encontrar um selinho Prime em um dos produtos. Se tiver o selinho Prime, é gratuito para envio, ou seja, frete totalmente gratuito. Não importa o peso, o valor ou o tamanho do produto que você vai comprar, o frete é gratuito. Não importa também onde você mora, parceiro. Fique tranquilo. Se tiver o selinho Prime, é garantido o frete gratuito. Então por aí você já tira as vantagens que tem nesse plano. Além disso, algumas pessoas ainda têm que assinar o Spotify separadamente do Netflix. Já na Amazon, inclui todos esses serviços. Serviços de músicas, serviços de vídeos e séries e tudo mais. Tudo em um pacote só. E levando em consideração que tudo isso é por R$ 9,90, não tem nem o que comentar, mano. R$ 9,90, não tem nem o que comentar. E não só aí você já tem uma noção de como é interessante esse produto. E vale a pena experimentar pelo simples fato de que você tem 30 dias gratuitamente para experimentar todo esse serviço. Não gostou? Vai lá, cancela, acabou. Não tem treta. Então eu ainda recomendo que você continue utilizando o Netflix para saber sobre as opções de filmes e de séries no Amazon Prime Video. E assim, a gente sabe que no Prime Video tem filmes e séries que não tem no Netflix. Assim como no Netflix tem filmes e séries que não tem no Prime Video. Então vocês podem utilizar os dois serviços, né? Não cancela logo de imediato o Netflix, não experimenta os dois para saber qual vocês vão se adaptar mais. Mas eu duvido muito que você vai deixar de utilizar o Prime Video, o serviço da Amazon, né? Com todas essas vantagens só para continuar utilizando o Netflix. Não faz muito sentido. Então vamos lá. Para se cadastrar, acessa o link que está aqui na descrição do vídeo. Também vou deixar o link fixado nos comentários aí. Pois bem, pessoal. Então clicou no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, também vou deixar o link fixado nos comentários. Olha só. A primeira página já aparece aqui. É o teste grátis por 30 dias, por R$ 9,90 por mês. Clicou aqui, você já vai ter acesso ao cadastro. Se você já tem uma conta na Amazon, caso você já tenha comprado alguma coisa na Amazon, então essa mesma conta você pode utilizar para cadastrar essa aqui. É só fazer o login, né? Porque através do link é que ele vai te levar direto para onde você deve ir para se cadastrar nesse pacote aí. Bom, então se você não tem conta, você cria aqui, ó, nome, e-mail, cria senha e vai continuar para pedir alguns dados. Durante o cadastro, provavelmente vai pedir o cartão de crédito seu. Não é um cartão de crédito para cobrar de imediato, até porque os 30 dias são gratuitamente. Então até os 30 dias vocês podem cancelar se vocês não quiserem que cobre o R$ 9,90 no próximo mês. Então aqui, ó, por exemplo, eu vou voltar aqui para vocês verem algumas coisas. Ver todos os planos. Cliquei aqui. Olha só as vantagens que você tem. Você tem a opção de pagar R$ 9,90 mensal ou um preço anual que tem 25% de desconto. Ou seja, você paga anualmente apenas R$ 89,00. Mano, é muita vantagem. E olha só as opções que você tem aqui. Olha só as vantagens que você terá. Frete grátis e rápido, né, na loja online. Todos os produtos, como eu falei no início do vídeo. Filmes e séries, né, que é o serviço Prime Video, através do aplicativo Prime Video da Amazon. E você também tem aqui, ó, milhões de músicas. Você tem acesso limitado a 2 milhões de músicas. Se vocês quiserem mais músicas, tipo mais de 5 milhões, aí você paga um valor ainda mais. Que vai para cerca de R$ 16,00 aproximadamente. Que ainda assim é menor que a assinatura do Netflix, para vocês terem uma ideia. Vocês também tem ofertas exclusivas através da loja online. Você tem acesso a e-books, revistas e mais. Para vocês que tem um dispositivo da Amazon chamado de Kindle, que é um leitor de revistas e e-books. Vocês poderão acessar todos os e-books e revistas para ler através desse dispositivo. Ou se não tiver, tem outros meios também, outros dispositivos. Você também tem bônus para jogos. Que é para alguns jogos do Twitch, né, eu acho que esse se pronuncia. Mas com relação a esse mundo de jogos, eu não estou muito ligado, até porque eu não tenho console. Então eu não experimentei esse serviço aqui. Mas é uma coisa que está lá para você usar, caso queira. Então esse serviço, pessoal, é realmente muito interessante. Vale a pena experimentar pelo fato de ser 30 dias gratuitamente. Então é isso. Não tem segredo, não tem segredo. É só clicar no link, se cadastrar. Se já tem conta, é só logar. E tchau, abraço. Não gostou? Cancela antes de cobrar os R$ 9,90. E é só isso. Qualquer outra dúvida, deixa nos comentários aí o que você achou. O que você pensa. Se você está utilizando o serviço, se você está gostando. Se você não encontrou um filme ou coisa do tipo, deixa aí nos comentários para a galera ver também a sua posição diante disso. Inclusive, uma outra razão que eu cancelei a minha conta do Netflix é porque eu tenho o costume de assistir séries antigas. Repetir, por exemplo, dois anos e meio. Saiu de lá do Netflix. O Prison Break também saiu do Netflix. Não tem no Prime Video o Prison Break, mas tem os dois anos e meio que eu gosto de assistir eventualmente. Então foi por causa disso. E assim, eu não tenho muito tempo de assistir filme. Eu assinei mais por causa das músicas. Os milhões de músicas que eu posso escutar gratuitamente. E por causa dos frete gratuitos através da loja online. Então é isso. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. O importante é que vocês sabem avaliar esse vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.